Neste domingo, dois dias antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, os líderes mundiais participam da Cúpula do Futuro, um espaço para pensar soluções mais efetivas para o mundo que vai ficar para as próximas gerações. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os principais desafios que se colocam ao mundo, como o combate à fome e as mudanças climáticas. Na presidência do G20, o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar a superação desses flagelos. Na COP28 do Clima, o mundo realizou um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Durante a cúpula, os governantes aprovaram um Pacto para o Futuro, que estabelece os compromissos dos países com temas como desenvolvimento sustentável, ciência, segurança, juventude e reforma da governança global. Este pacto também inclui uma declaração sobre gerações futuras e um Pacto Digital Global, documento que o Brasil ajudou a construir. O Brasil participou intensamente da negociação do Pacto Digital Global, aqui com a nossa missão em Nova York, e justamente buscando resultados muito parecidos com o que a gente buscou no G20, tratando de temas como inteligência artificial, na questão da integridade da informação, portanto, do combate à desinformação. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento trata de forma inédita temas importantes, como a dívida de países em desenvolvimento e a tributação internacional, a criação de uma instância de diálogo entre chefes de Estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais, promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. O Pacto Global Digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva. O presidente Lula fez um alerta sobre a importância de não retroceder diante dos avanços já conquistados. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a conviver com ameatas nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. O presidente cobrou ainda mais efetividade dos órgãos internacionais e a reforma da governança global. A crise da governança global requer transformações estruturais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões o seu MIT diante de atrocidades. As instituições de Bradwood desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento.